É muita gente com esse problema. Eu fiquei assim, bem frustrado. Na época, eu falei, poxa, eu posso não ser um intelectual nem nada. Mas eu falei, burra, eu não sou. Sempre uma pessoa que ia apresentar trabalho na escola, né? Tirava voz. Eu falei, pô, peraí, né, cara? Por que que no inglês, que eu uso muito com computador, vejo filme... Eu falei, caramba, cara, eu ouço e não consigo entender bem a coisa e transmitir, né? Aí eu falei, caramba, cara, eu comecei a pesquisar aquela situação toda, toda. Eu falei, olha, quer saber o seguinte? Eu acho que não vai ser qualquer teacher que vai me ajudar. Aí eu falei, quem vai ser? Já foi uma questão de comportamento. Não é só um teacher, né? Pois é, quem lida com comportamentos? Psicólogo, coach? Eu falei, caramba, cara, eu vou ter que ligar pra quem? Pra uma gaiva? É muito difícil, por melhor que seja um teacher, numa escola tradicional. Ou então até num curso online. Porque tem muitos que somente produz aquilo e deixa aquilo abandonado, né? Poxa, a atleta, a equipe dela, estão sempre aí dispostas a querer te ajudar, a resolver o seu problema, né? Em uma semana, você fazendo aquele passo a passo ali, você vai certamente, né? E já consegui falar o que é proposto. Sai naturalmente fazendo aquele passo a passo. Ao longo das semanas, você vai percebendo que a sua aceleração vai aumentando gradativamente. Quando eu fui adquirir o rótulo, falei, tava mapeando o mercado já há muito tempo, conheci o seu trabalho. Aí eu parei pra analisar, falei, caramba, né? Um teacher, né? Pra eu poder contratar, já é caro. Pra eu contratar uma psicóloga pra ver esse problema, já é um outro. Já é um outro. E é sério, né, Cris? Veja bem, as pessoas acham que isso não é uma propaganda, é só uma estratégia. Falei, cara, se você for tentar só o teacher particular, vai ser facilmente cinco vezes esse valor. E facilmente, fora, aí bota o pacote. O pacote aí de mentoria, de coach, alguma coisa toda. Bota aí 30 mil fácil, no mínimo, no mínimo. Isso tudo aí tem que ser, a pessoa tem que ter ali a consciência do que é um trabalho, que tem valor. Pra você conseguir ter resultados, você tem que fazer a sua parte, né? I've been learning a lot of junk since I started Rota da Fluence. I've been trying to catch up on my English. I've been trying to get used to studying English every day. Because if you really want your fluency, you need to brush up on your English day in, day out. And that's why I haven't had much time for fun lately. If I don't get my English fluency in the next years, don't worry, teacher. I'll study harder and try again. Unless I study and work hard, I won't get my financial independence. Teacher, this is my biggest dream. Wow! I've always wanted to have a lot of money. I'm looking forward to getting rich. I'm tired of being poor. I will do whatever it takes to improve my English. It hasn't been easy, but I'll keep trying until the end. Não desista, principalmente se você quiser caminhar conosco na Rota, né? Você vai ter aí uma pitch, né? Que não vai deixar você desistir nunca, né? Porque a metodologia dela, você já tem aqui uma ideia, né? Eu sei que a gente carrega muitos traumas e tal, mas existe uma solução. O Rota, né? Ele é um treinamento de transformação em vários setores. Quem faz, entende e valoriza. Tchau, tchau, tchau.